Oi garota Felizes Informatura do Joãozinho Oi Tá orgulhoso, pô? E esse moço aqui, já tá jogando? Já Tá orgulhoso do seu neto? Tô filmando Tá orgulhoso? Consegui chegar a esse ponto, né? Agora eu quero ver os bisnetos se formando Amém O que que esse moço vai querer ser? O que que você vai querer ser?